Um homem suspeito foi perseguido pela polícia ao ser flagrado com um carro furtado e em alta velocidade em Linhares. Ele acabou escapando da abordagem, mas o veículo foi recuperado. E nós vamos conversar com a polícia militar que vai dar outras informações acerca disso, já que nós temos outros casos de furtos e roubos de veículos na cidade de Linhares. Conosco está o capitão Nunes que vai nos falar. Capitão, mais uma perseguição, desta vez com resultado de apreensão do veículo. Sim, os militares estavam escalados no policiamento importante naquele bairro, nas proximidades, que era a Taça Verão, que ocorria no bairro São José. Em patrulhamento pelo bairro Gaivotos, observaram o veículo passando em alta velocidade, causando perigo às pessoas que estavam transitando na via. Iniciaram uma perseguição, tentaram fazer a abordagem, o veículo perdeu o controle. O indivíduo se evadiu dos militares, mas o veículo foi recuperado. Foi feito contato com o proprietário do veículo e aí a gente conseguiu saber que era esse indivíduo, que estava, no caso, na direção desse veículo, naquela região. E agora os procedimentos de praxe terão tomado, o veículo foi apreendido. E a Polícia Militar continua esse trabalho de abordagem, principalmente de veículos em alta velocidade e atitudes suspeitas, para trazer uma melhor qualidade de vida e uma melhor sensação de segurança para as pessoas que usam a via no município de Linhares. Capitão, a região não é comum de acontecer esses casos, né? Não, a região não, não é comum naquela região ali. Mas pelo fato do indivíduo sair em alta velocidade, chamou a atenção dos policiais militares e aí iniciou-se a perseguição com o resultado da apreensão do veículo. Agora, há de se tomar todo cuidado, porque há apreensões feitas pela polícia, mas do outro lado também casos de furto ou roubo de veículos, principalmente aqueles que têm menos dificuldade. É o caso do Fiat Uno, é o caso do veículo Gol. O que dizer para essas pessoas que são donas, que são proprietárias e que vão participar de eventos aqui na cidade? É importante não deixar nenhum objeto de valor dentro do veículo, observar bem o seu veículo quando você sair, quando for curtir uma festa ou algum evento, ver se ele está trancado realmente. E colocar alguma segurança no veículo, como alarme, ajuda muito a questão do alarme, ajuda também a questão de rastreador. E qualquer informação, viu que o veículo não está no local, informar imediatamente a Polícia Militar, porque nós temos um grande número de veículos recuperados por ano no município de Linhares. Inclusive, o número de veículos recuperados é maior que o dos veículos furtados na região. Obrigado ao repórter José Farias pela matéria.